Você tem alguns segundos para Deus? Então assista esse vídeo até o final. Vamos fazer o seguinte? Você está proibido de sair desse vídeo antes de ouvir o que Deus tem para a sua vida. Lucas 10,39 Jesus diz o seguinte a uma mulher chamada Marta. Marta, Marta, você está muito ansiosa com as coisas dessa vida. Maria escolheu a boa parte sentar aos meus pés e me ouvir e não lhe será tirada. Meu irmão, entenda de uma vez por todas. Assim diz o Espírito Santo a todo aquele que está com a alma ansiosa a todo aquele que está com a sua alma abatida. Entenda, para você curar essas coisas é com a fé. E Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Maria estava sentada aos pés de Jesus ouvindo a palavra de Jesus como diz no versículo 38. Então entenda de uma vez por todas. Para você amar o seu próximo você precisa amar a ele como a si próprio como diz a Escritura. você precisa amar a sua própria alma e rogar a Deus pela sua própria alma. Como Davi. Davi diz assim Oh minha alma, por que se angustia dentro de mim? Por que se abate? Creia em Deus, porque ainda o louvarei. Entenda de uma vez por todas para que você ame o seu próximo e ore pelo seu próximo. Você precisa cuidar de você. Busque a Deus e diga Deus, eu preciso do Senhor. Medite na palavra do Senhor como fez essa mulher chamada Maria. Em nome de Jesus compartilhe esse vídeo com todos aqueles seus amigos que estão precisando pois quando você compartilha você que é abençoado quando você ajuda alguém você que é ajudado. E me siga aqui no Insta no perfil do TikTok me dê essa ajuda pois quando a gente ajuda é nós que somos ajudados.